É, existe um componente chamado regulador de tensão. Então eu tenho a possibilidade de usar o diodo zener, juntamente com seu resistor em série, e calcular o resistor. Mas quando eu não posso usar o diodo zener, e são muitos casos em que eu não posso usar o diodo zener, eu uso um componente chamado de regulador de tensão. Ele vai ser dividido em dois tipos, e a princípio somente um deles é utilizado para substituir o zener. Mas os tipos, desses dois tipos, eu tenho o regulador de tensão fixo, esse é aquele que substitui o zener, ele é aquele que fornece um valor de tensão único para a carga, é o que nós vamos estudar hoje. E assim como o zener, ele tem um valor fixo de tensão, e eu escolho esse componente baseado nessa tensão que ele regula, da mesma forma que o zener, e eu tenho o regulador de tensão variável. Esse variável é interessante, por quê? Eu tenho que utilizar ele juntamente com um resistor e um potenciômetro, e ele não tem um valor fixo, ele tem um valor genérico. E através desse resistor e esse potenciômetro, eu consigo controlar qual vai ser a tensão máxima que eu vou chegar, e também eu consigo escolher qualquer valor entre o mínimo e o máximo, movimentando o potenciômetro. Como uma fonte profissional, a fonte é de 0 a 30, então você escolhe qualquer valor entre 0 e 30 volts. Então você gira um potenciômetro e escolhe 10 volts, 15 volts, 5 volts. Esse regulador é muito interessante. Mas ele não substitui o zener. Então a gente vai falar hoje na linha do zener, que é o regulador de tensão fixo. E o regulador de tensão fixo, hoje a gente fala do regulador de tensão fixo, na próxima aula do regulador de tensão variável. O regulador de tensão fixo, ele tem uma desvantagem, que é o preço dele, esse aqui é o corpo dele, normalmente, como a gente encontra o regulador de tensão. E ele é bem simples, a vantagem dele é que ele é muito simples. Ele tem um pino de entrada, ele tem um pino de saída e um pino de GND, um pino de alimentação negativa. Então o pino 1 é a entrada, o pino 2 é o negativo e o pino 3 é a saída. Então o regulador de tensão fixo é o que nós chamamos dos reguladores da família 78XX. Por quê? Porque o número que estiver aqui no lugar desse X é o valor da tensão que ele irá regular. Então eu tenho aqui uma tabelinha que mostra para a gente o código do componente, a tensão máxima de entrada, a tensão de saída e a corrente máxima de saída. Então eu estou dizendo aqui que o 7805, perceba, no lugar do XX eu coloquei 05, eu posso entrar com até 30 volts, que vai sair 5 volts. O 7809, no lugar do XX eu coloquei o 09, eu posso entrar com até 30 volts, que vai sair 9 volts. O 7812, eu coloquei 12 no lugar do XX, eu posso entrar com até 30 volts, que vai sair 15 volts. Então o que está no valor do XX aqui, depois do 78, é a tensão que ele vai regular. Então 7805 regula para 5 volts, 7809 regula para 9 volts, 7812 para 12 volts, 7815 para 15 volts. 7818, você pode entrar até com uma tensão maior, 33 volts, ele vai regular para 18. E 7824, você pode entrar até com 38 volts, que ele regula para 24. 7824, o mais legal desse regulador, quer dizer, aqui ele está praticamente fazendo o que um zener faz. Só que ele não usa aquele resistor em série. E você pode colocar uma carga na saída, que vai consumir até 1 ampere, ele vai dar conta. Até 1 ampere, ele dá conta de alimentar a carga. Então você não precisa ficar calculando o resistor, que vai estar em série. Não, você só coloca a tensão que você quer entre o pino, a tensão que você quer reduzir entre o pino 1 e o pino 2. E a tensão reduzida, regulada, você pega entre o pino 3 e o pino 2. Então isso é o que o regulador de tensão fixo faz. Ele é um componente muito mais direto, muito mais simples de se utilizar, porém, um pouco mais caro. Então, olha, aqui eu peguei alguns exemplos para a gente dar uma olhada nesse regulador de tensão fixo. Eu peguei aqui um 7805, o caso 7805, então ele regula para 5 volts. Então, entre o pino 1 e o pino 2, pino 1 é entrada, a gente representa por IN, que é entrada em inglês. Entre o 1 e o 2, eu entrei com 9 volts. E aí, entre o 3 e o 2, eu vou sair com 5 volts. Perceba, o 3 é a saída, a out quer dizer saída. E o 2, que ele é negativo tanto para a entrada, como também ele é negativo para a saída. Então, sai 5 volts. Se eu entrar com 15 volts, vai sair 5 volts. Por quê? Porque ele é um 7805. Se eu entrar com 25 volts, vai sair 5 volts. Por quê? É um 7805. O 7805 regula para 5 volts. Então, perceba que o circuito é bem simples. Eu só tenho que aproveitar bem a função do regulador de tensão e saber que o pino 2, que é negativo, ele é negativo tanto para a entrada quanto para a saída. E se eu colocar uma carga, quando a gente falou lá do 1 ampere, quando eu coloco uma carga, é saber que essa corrente que vai passar pela carga, bom, aqui a corrente que vai passar por ela vai depender da lei de Ohm. Tensão dividida por resistência. Mas eu posso consumir até 1 ampere. Não significa que tudo que eu colocar aqui vai passar uma corrente de 1 ampere. Não, é corrente máxima. Então, eu não me preocupo em calcular resistor em série para que ele tenha uma tensão... Ele é muito mais simples de se trabalhar do que o diodo zener por não precisar de cálculo nenhum. É só eu me atentar que eu não posso querer colocar aqui uma carga de 2 ampere que vai puxar uma corrente de 2 ampere, que ele não vai funcionar. Até 1 ampere ele vai funcionar. Então, essa é a característica da corrente máxima aqui da tabela. É a máxima corrente que ele consegue fornecer. Certo? Acompanhado, eu tenho dois... Sempre quando eu vou utilizar o 78XX, qualquer um do 78, o fabricante, ele indica que se utilize dois capacitores de estabilização. Um entre o pino 1 e o pino 2, que seria a entrada, e o outro entre o pino 3 e o pino 2. Esses capacitores são capacitores de 100 nF. O fabricante, isso está no datasheet do fabricante, o fabricante recomenda que se utilize esses capacitores para estabilizar tanto a tensão de entrada quanto a tensão de saída. Ele funciona sem esses capacitores? Funciona. Mas é uma recomendação do fabricante com relação à filtragem e também o melhor desempenho desse componente. Então, sempre quando a gente for colocar nos nossos projetos, a gente vai acrescentar esses dois. São sempre de 100 nF para poder fazer estabilização tanto da corrente de entrada quanto da corrente de saída. E aí, se a gente for analisar uma fonte completa utilizando um regulador de tensão, olha só, transformador, que vai transformar de 127 volts da tensão da rede para 12 volts de tensão eficaz. vai passar por um retificador em ponte, vai deixar uma onda completa, o capacitor vai filtrar. O capacitor filtrou e aqui eu já vou ter tensão contínua. Como que eu calculo essa tensão contínua? Tensão de pico do secundário menos 1,4. Então, eu vou fazer 12 vezes raiz de 2 para saber qual é a tensão de pico do secundário, porque esses 12 volts não são tensão de pico, eles são tensão eficaz. Então, eu multiplico por raiz de 2 para achar a tensão de pico. Então, 16,97 é a tensão de pico, 16,97 menos 1,4 igual a 15,57 volts. Essa tensão aqui é uma tensão contínua de 15,57 volts. E agora eu quero abaixar para 5 volts, porque o que eu quero alimentar, o que eu quero colocar aqui é de 5 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um regulador de tensão. Coloquei os dois capacitores de estabilização, conforme recomendado pelo fabricante. Vai entrar entre pino 1 e 2. Pino 1 é entrada, 2 é negativo. Estou ligando aqui no negativo do meu sinal de tensão contínua. E eu vou ter 5 volts entre o pino 3 e o pino 2. Então, perceba, ficou muito mais simples o circuito, porque eu não preciso do resistor, não preciso achar o valor do resistor, não preciso me preocupar com Z mínimo, com Z máximo. Então, de fato, o regulador de tensão, ele vai simplificar bastante o circuito, mas ele resolve o problema do seguinte, eu não estou preocupado com se eu estou consumindo corrente aqui ou não, que nem aqui ele está aberto. Então, a parte de cima, aqui eu teria o positivo da minha fonte, em cima eu teria o positivo da fonte, embaixo eu teria o negativo, para aquilo que eu quiser alimentar com 5 volts. Então, se eu conectar um celular aqui para carregar, beleza, ele vai mandar 5 volts para o celular. se eu não colocar nada, ele vai ter 5 volts aqui, mas eu não conectei nada, eu não tenho corrente, e isso não vai fazer mal para o componente. Então, essa é a ideia de você usar um 7805, você mesmo sem carga nenhuma, que é o caso aqui, sem carga nenhuma, ele continua funcionando, lógico, eu não vou ter corrente de saída, mas eu não queimei nada. E sem contar que simplificou bastante o meu circuito. Então, esse é o regulador de tensão fixo. E aí, pessoal, hoje, então, nós falamos sobre os reguladores de tensão, em especial, o uso do diodo zener em uma fonte como regulador de tensão. nós vimos que ele não era um regulador que você pode utilizar em todos os momentos, principalmente, você não pode utilizá-lo quando você deseja desconectar a carga, ou seja, aquilo que está sendo alimentado pela sua fonte. Então, na ausência do diodo zener, nós temos o regulador de tensão fixo, a família 78XX, que ele se mostrou um componente muito simples de se trabalhar, e também um componente que você consegue ter um consumo de corrente, seja de 0A até 1A, você não precisa se preocupar nem com o resistor que está em série ou nada. Ele simplesmente entrou entre o pino 1 e 2, uma determinada tensão que você quer abaixar, entre o pino 3 e 2, essa tensão já está reduzida, ela já está regulada. Um grande abraço a todos e bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho